Hoje o chefe Ramon Damaceno ensina uma receita de frango ao molho. Vamos ver, balança! Minas não tem mar, mas tem lugares lindos pra você curtir o verão. A represa de Furnas é uma ótima opção. E é daqui que você vai curtir comigo a temporada de verão do Tanugoso, que promete receitas deliciosas e um visual incrível. E pra começar, vou fazer um frango grelhado e uma tortinha de brócolis. Fácil e a cara do verão. Em uma vasilha, coloque o peito de frango, o vinho branco, o louro, o alecrim, o suco e as aspas de limão, o alho e o mel. Acerte o sal e a pimenta. Deixe marinar por 30 minutos. Em uma frigideira bem quente, coloque azeite e doure o frango dos dois lados. Coloque manteiga e vá regando o frango por 10 minutos. Retire. Na mesma panela, doure o alho, coloque a pimenta dedo de moça, o suco de limão e o líquido da marinada. Deixe reduzir até engrossar. Finalize com castanha de caju e cheiro verde picado. Para a tortinha, pique bem o brócolis e refogue em uma frigideira com manteiga e alho. Tempere com sal e pimenta do reino. Em um liquidificador, coloque o leite, a manteiga derretida, os ovos, o trigo, o fermento e bata até misturar tudo. Acrescente o brócolis, parmesão ralado, acerte o sal e a pimenta. Coloque em forminhas individuais untadas e leve ao forno a 180 graus por 20 minutos. Aprovado! Até a próxima semana! Tchau! Tá no gosto! Cozinha Criativa!